MÚSICA Nós somos amigos há 18 anos atrás, Renato Como no nosso último treino MÚSICA 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 é se a execução está correta. Lembra que quando você faz aquela execução meia boca, curtinha, por que você está fazendo aquilo? Para tirar a força e o esforço do músculo, é ou não é? Então, isso é um movimento contra-intuitivo. Para hipertrofia, você tem que ter esforço, você tem que executar a sua força. Então, execução em primeiro lugar. Segundo lugar, carga. Precisa ter carga. E a carga é importante para que você não tenha o que é a falha do que é o esforço desse músculo, uma vez que a execução esteja correta. Então, não adianta você passear no parque. Tem que trabalhar com carga, sim, senhor. Treino fofo é quando você está lá fazendo exercício, sem prestar atenção, olhando em volta de você. Ah, nossa, era 15 repetições, fiz 18. Isso é um treino fofo. Agora, quando você está com a execução completa, perfeita, e você está com carga, isso é o treino certo. Você não vai jogar saco de cimento de 60 quilos para o segundo andar da laje, para montar a laje. Você não está fazendo isso. Tampouco que você é um weightlifter ou um powerlifter. Você está querendo desenvolver músculos. Então, no binômio tempo sob tensão, é importante que você tenha as duas coisas. A tensão agindo durante o máximo de tempo possível para você ter esse sinal. Por último, repetição dessa parte inicial, para que você tenha a repetição causando o que é o efeito de repetição dessa exposição, a mesma informação. E aí, a gente colocou mais uma, que é a variação. Por quê? Porque quem treina gosta de fazer vários exercícios. Mas a variação, ela só te ajuda se a execução estiver ok, se a carga estiver boa, se o número de repetições for suficiente. Então, o primeiro erro é quando você despreza o que a gente chama de contínuo de desais. Super importante isso. Segundo erro, você não dar consistência ao seu treino. E como isso funciona? Simples. É aquele dia que você não quer treinar e, por alguma razão, ah, não vou hoje, aquela quarta-feira. E aí, você não repõe no sábado. E aí, você começa a fazer o treino truncado. Você esquece o que você treinou, porque você já não está tão regular assim. Precisa de consistência, pessoal. Pensa que para você aprender alguma coisa quando você estuda, você precisa de repetição. Para o seu músculo aprender o que ele precisa fazer, você também precisa de repetição. E o ideal é que isso seja todo santo dia. Tudo bem, você pode programar o seu descanso. Mas isso é uma coisa que eu te aconselho a fazer com um treinador. Por quê? Porque um treinamento prescrito e executado por um treinador, você sabe que você está no caminho certo. E ele vai entender, conforme o seu treino funciona, quantos dias você precisa descansar para conseguir refazê-lo na melhor capacidade física. Quando o meu treino é modificado pelo Júlio, pelo Dessales, pelo Jonato, o que os caras fazem? Esse treino dá para você fazer três dias seguidos. O quarto dia, talvez você esteja muito cansado e não compense. Ou então, esse treino é para você fazer todo dia, Paulo. Então, você vai de segunda a segunda fazendo isso. E essas variações acontecem de acordo com o treino. Quando você tem consistência nisso, o teu músculo começa a melhorar. Então, precisa de consistência. Última coisa, que é uma dica simples para você garantir hipertrofia. É que você tenha o que é o fornecimento adequado de energia. É a hora que a dieta se mistura com o treino, quando você precisa de performance. O carro, quando você põe ele para andar, se ele não tem gasolina, ele simplesmente não anda. O nosso organismo não é assim. Você não morre e ressuscita depois que você come. Então, você sofre um downgrade, você diminui a sua capacidade de realização de trabalho. E qual é o grande problema? A tua cabeça, ela percebe muito esforço. Então, você acha que você treinou bem. Na verdade, você treinou muito abaixo daquilo que é o ideal. Dessa forma, você só consegue se sentir cansado. E não necessariamente ter treinado adequadamente. Então, garanta que você tenha uma alimentação adequada para isso. Hipertrofia, pessoal, é a energia e a proteína que você consome. Se isso não estiver disponível nos momentos que você precisa, você não vai ter desenvolvimento. E falo para vocês, desenvolvimento, hipertrofia, é um processo crônico, não é agudo. Não pensa que você vai ficar mais musculoso ou menos musculoso em 60 dias. Pensa que um preparo de um atleta para uma competição, ele vai de 12 a 22 semanas. Pode durar quase até 6 meses o preparo de uma competição. Para um cara que já é musculoso para caramba, ele já tem volume para caramba. Então, você realmente acha que você vai ficar musculoso com um ciclinho de 2 meses? Para para pensar. Olha a galera que fala para você. Quantos anos essa galera tem? Quanto tempo esse pessoal treina? Quanto tempo você assiste aqui? Esse pessoal sempre na dieta. Sempre seguindo aquilo que deve seguir. Pensa nessas 3 coisas com carinho. E aí a gente conversa. Espero vocês por aqui nos comentários. Vejamos vocês. A gente se vê na próxima. Tchau.